Tudo bem com vocês? Bom dia! Vocês lembram que ontem eu fiz o que bebe, que é a carne com mandioca, né? Então hoje eu vou fazer essas sobras, eu vou pegar aqui com cebola e alho, a mandioca e a carne eu piquei e vou fazer uma sopinha aqui pro Dom. Vou reaproveitar o almoço de ontem, as sobras e vou fazer uma sopinha bem gostosa. As minhas sopinhas, gente, que eu faço pra ele, é sempre quase assim as mesmas técnicas, né? Vai mudando pouca coisa. Então às vezes se você tá um pouco enjoativo, vocês avisem aí, viu? Aqui a cebola, bastante alho, o alho é muito bom pra saúde. Então aqui bastante alho, vou dar uma refogadinha, vou colocar mais um açafrão aqui. Vou colocar aqui um pouquinho de açafrão. Mais um pouquinho. A safrão é muito saudável, né? Agora eu vou mexer. Agora eu vou acrescentar chuchu, abobrinha. Eu não descasco abobrinha porque na casca tem bastante nutriente. E aqui tem inhame. Então eu vou colocar aqui tudo aqui. Agora aqui eu venho com um pouquinho de macarrão. Só mesmo pra fazer uma graça. Eu adoro esse aqui, ó. Que ele já é bem... Bem pequenininho pra criança mesmo. Muito bom esse aqui. Agora eu venho com água. Coloco sal. E daí eu vou deixar aqui uns 10 minutinhos. E depois eu vou finalizar ele e vou mostrar pra vocês como que eu vou finalizar. Meninas, olha só. As minhas coisas aqui em casa é tudo marrado aqui, ó, nessas liguinhas de borracha. Ajuda demais a conservar o alimento, né? É muito bom. E é uma forma barata também. Você compra o saco, baratinho. E marra os treinos que vai abrindo. Deixei uns 10 minutinhos na pressão. E aqui agora eu vou jogar um pouquinho de coentro. Aqui eu tenho 3 folhas de couve. Bem picadinhas, bem miudinhas, batidinhas. Vou colocar aqui também. Aí agora essa é a hora que a gente finaliza os temperos, né? E aí eu venho aqui com farinha, um pouquinho de farinha de milho da Siná. Hoje eu vou colocar só um pouco mesmo, porque eu vou engrossar também com 2 ovos aqui quebrados, que é super proteína. E aí a hora que você tá com os dois, você tem que mexer rapidamente pra poder os ovos cozinhar talhadinho, sabe? Ó, tá vendo que na hora... Ai, que delícia. Ela dá um aspectozinho de talhado, mas é porque é o ovo cozido, sabe? É o ovo que quebrou aqui, cheio de proteína que vai cozinhando. Então é isso. Pensa numa sopinha gostosa e rica. Olha só, gente, com sobras de que bebe na geladeira, a gente tem uma rica sopinha. Olha só, gente, com sobras de quebrou aqui. Olha só, gente, com sobras de quebrou aqui. Olha só, gente, com sobras de quebrou aqui. Você vai rir sem perceber felicidade. Meninas, esse polvilho Lopes, ele é maravilhoso. E olha que eu não compro, nunca comprei polvilho de saquinho no supermercado. Eu sempre compro em beira de estrada. Mas esse aqui, ó, dessa marca Lopes, ele é maravilhoso. E tem aqui no Costa por R$3,99. O meu sogro vende dele. E aí o meu sogro um dia falou assim, Ju, experimenta esse polvilho e vê se você aprova. Gente, maravilhoso. Tudo cresce muito com ele. Pode comprar, viu? Eu já tô aqui, ó, tô na sessão de temperos. Preciso de colorau. Tá saindo R$2,79. De tempero mais assim, é o colorau que eu tô precisando. Esses azeites aqui, eles são ótimos. E eles têm um preço muito bom aqui no Costa. Esses dois. Um sai R$39,90 e o outro R$39,99. Pra quem gosta de azeite mais assim, né, sofisticado, esses são muito bons. Mas o Andorinha, o Andorinha tá saindo com um preço super bom. Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. R$15,99 o Andorinha. Tá com um preço super bom. Tchau, tchau. Meninas, olha o creme e o queijo na oferta, ó. R$26,90. Então é hora de vocês aproveitarem o creme e o queijo na oferta. Todo dia de disquinho aqui também tem, tá? Todos os disquinhos da Disquinho Alimentos, a maioria tem aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.